Bom, você já me acompanhou na aula anterior, em que falamos sobre pessoas jurídicas. Vimos a classificação em pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, as pessoas jurídicas de direito público, se dividindo em direito público interno e direito público externo. Vamos falar agora sobre responsabilidade jurídica. Igual na outra aula, vamos ser bem objetivos, um recorte bem cirúrgico, para a gente não perder tempo e ir direto ao ponto. Vem comigo para a minha tela. Vamos lá, galera, reativando aqui o modo de concentração ninja, para a gente falar sobre responsabilidade jurídica. Então a gente já viu lá na aula anterior que uma pessoa jurídica é sujeito de direitos e deveres. A gente viu que aplicam-se às pessoas jurídicas, no que houver, a proteção aos direitos da personalidade. O que quer dizer isso, Fábio? Dei aqui um exemplo, dano moral. Ué, mas cabe dano moral contra uma pessoa jurídica? Sim, cabe. Digamos que você comprou um produto ou um serviço e não ficou satisfeito com aquele produto ou serviço. Você vai fazer uma reclamação. Você pode, por exemplo, ir nos órgãos de proteção ao consumidor, como o PROCON. Então você pode recorrer à justiça, você pode ir ao reclame aqui, exercer a sua liberdade de expressão, de falar sobre aquele produto ou serviço que não foi prestado adequadamente, mas você não pode denegrir a imagem, você não pode disseminar fake news, você não pode atingir a personalidade daquela empresa de modo que ela fique prejudicada em seus interesses econômicos. Porque ela pode ajuizar um processo contra você e te processar pedindo indenização por danos morais. Legal? Então vamos lá para os deveres. O Código Civil dispõe que obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. E aqui eu vou dar o exemplo da padaria. Eu tenho uma padaria, sou sócio-administrador dessa padaria e comecei a notar ali a possibilidade boa de eu ganhar dinheiro vendendo drogas. Então eu comecei a vender ilicitamente maconha, cocaína, crack. Então nesse caso, a padaria teria que responder caso haja um processo contra a padaria pela venda ilícita de drogas? Não, porque isso constituiria um desvio de finalidade e quem responderia seria a pessoa física daquele que vendeu ou cometeu aquele ato ilícito. Então o que a pessoa jurídica está obrigada, qual é o dever dela, é desde que o ato do administrador seja exercido dentro do limite dos poderes definidos no ato constitutivo. Nesse caso da padaria, se eu vendesse um pão mofado e a pessoa passasse mal, ficasse doente, aí sim processasse a padaria e não a minha pessoa física. Legal? Bacana! Então vamos aqui para o nosso outro lado do mapa que a gente vai falar sobre uma inovação legislativa recente e que vai trazer para a gente algumas novidades que podem cair na prova. Começo pela Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, uma lei de 2019, não é tão recente assim, mas que não existia quando do último concurso. O que diz essa lei? Ela acrescentou o artigo 49A no Código Civil e diz o seguinte, A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Esse direito foi positivado, mas a doutrina já trazia essa interpretação e que agora está explicitamente lá no Código Civil. O parágrafo único traz o seguinte, A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei e com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Por que a lei trouxe essa inovação que a doutrina já vinha falando? Ela trouxe isso porque as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica estavam sendo utilizadas ao entender do legislador de uma forma muito ampla. Então, aqui a lei da liberdade econômica ajudou a restringir um pouco mais. Então, lá no artigo 50, que fala das possibilidades de desconsideração da personalidade jurídica, ela diz que tem que ter abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E lá no final diz que as obrigações podem ser estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, e aí uma inovação legislativa também, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, essas pessoas, para que seja atacado o patrimônio delas com a desconsideração da personalidade jurídica, a pessoa tem que provar que ele se beneficiou direta ou indiretamente daquele abuso. Legal? E a própria lei também traz definições do que seria, então, desvio de finalidade. Que, segundo a lei, é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos lícitos. A lei também conceitua a confusão patrimonial, dizendo que é a ausência de separação de fatos entre os patrimônios. É o sujeito que pega o dinheiro do caixa, paga o plano de saúde, pega o dinheiro do caixa, paga o cartão de crédito, pega o dinheiro do caixa, paga o Uber, o táxi e assim por diante, e mistura, faz aquela confusão danada. E essa confusão patrimonial, ela enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Também, a lei traz uma inovação que é muito interessante a gente conhecer. Diz que a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput desse artigo, fala lá, né, o desvio de finalidade, a confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Galera, o que estava acontecendo antes? Uma empresa, por exemplo, do ramo de construção, ela forma um grupo econômico com uma empresa de energia fotovoltaica. E o sujeito, ao processar essa empresa, atacava o patrimônio da empresa de construção, porque fazem parte do mesmo grupo econômico. E agora, a lei está dizendo, não, não pode, não é a mera existência do grupo que vai autorizar você a atacar esse patrimônio. Tem que demonstrar que essas duas empresas agiram em desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Legal? Isso pode cair na prova também. Importante. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou caçada a autorização para seu funcionamento, no caso lá dos planos de saúde, das seguradoras, dos bancos, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta se conclua. Então, olha só que diferença interessante. Aqui, na pessoa física, poupou, deu um tiro na cara do ladrão, morreu, cancelou o CPF. Não é assim que se fala? Cancelou o CPF. Na pessoa jurídica, não cancelam o CNPJ quando dá um tiro na cabeça dessa pessoa jurídica. Ela subsiste por mais uma beiradinha, que chama-se liquidação, fase de liquidação. Então, se caçou a autorização de um banco, ele não vai poder mais atuar, tem essa outra parte que é a liquidação, que vai levantar os bens e as dívidas, pagar os credores. Caso sobre algum dinheiro lá, vai devolver para os seus sócios, associados, cotistas e etc. Caso não sobre, aí fica no prejuízo aí uma boa galera. Aí sim, é encerrada a liquidação, que é essa última parte, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Aí sim, cancelou o CNPJ. Por que isso é importante? Porque cai na prova. Simplesmente assim. Agora, vou convidar vocês para a gente fazer algumas questões de concursos anteriores. E eu vou mostrar para você agora. Vem comigo aqui para a tela. Pronto, já estamos aqui no Word. Olha só. Polícia Civil de Goiás 2018, cargo delegado de polícia. Vamos ver o que está dizendo aqui. Certa a resposta. É isso mesmo. A gente viu lá atrás que lá no direito empresarial a gente vai estudar sociedades empresárias e sociedades simples, mas que as regras aplicam-se subsidiariamente àquelas das associações. Já sabemos a resposta certa, mas vamos ver aqui o que deu de errado nas outras. Letra B. Começa sua existência legal com o pedido de inscrição de seus atos constitutivos perante o registro respectivo. Bom, aqui é uma questão maldosa, de pegadinha, que você não vai cair. Porque ela não está errada, mas ela está incompleta. O Código Civil diz que começa a existência legal com o pedido de inscrição dos atos constitutivos desde que haja autorização prévia nos casos específicos. Então, eis aqui o erro. Uma questão incompleta. Letra C. Extingue sua existência legal com a dissolução ou a cassação, se for o caso da autorização para seu funcionamento. Errado? Tem a fase de cuidação. Aí sim que cancela o CNPJ. Letra D. Em proteção dos direitos de personalidade apenas quanto ao nome, desde o respectivo registro até a dissolução. Errado também. A proteção são os direitos de personalidade sem essa vedação de apenas quanto ao nome. É tudo. Beleza? Disposição do Código Civil. Letra E. As organizações religiosas são regidas por lei própria, que poderá dispor sobre a organização e a estrutura interna. Não, não pode. Erro aqui. Não pode dispor sobre a organização e a estrutura interna. Essa é a total liberdade de a própria organização dispor como vai funcionar e como vai funcionar a sua estrutura. Legal? Então, já vimos o erro. Vamos ver mais uma aqui, rapidinho, para essa aula não ficar também muito extensa. Vamos lá. Polícia Civil do Pará, 2009. É uma questão antiga, mas que ainda está atualizada. Legal? Cargo de investigador. Segundo a doutrina civilista, pessoa jurídica é a unidade de pessoas naturais ou de patrimônio, que visa a consecução de certos fins, reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações. Legal. Isso aqui está dado, né? Agora sim que vem a pergunta. De acordo com o Código Civil, entre as pessoas jurídicas de direito público interno incluem-se. As organizações religiosas... Opa, opa! Direito público interno? Errado. Aqui são... As organizações religiosas são de direito privado. Partidos políticos? Opa, igualmente. Direito privado também. E as fundações? Mesma coisa. As fundações são pessoas jurídicas de direito privado. E aí, finalmente, vem a resposta certa, que são os territórios. Lembra do MUD, tá? Aí o T de território. Bacana? Pessoal, então essa foi a aula de responsabilidade jurídica. Eu agradeço você que ficou até aqui e desejo que você passe no próximo concurso e possa ser um servidor público realizando o seu sonho. Um abraço, fiquem com Deus e até breve.